Blue Space Mas é sapatinho de menina Para, o óculos sabe que eu paguei Ah, piada O sapatente e o selo Olha a minha cara de geladeira, piada Boa noite O que que tá acontecendo? Eu tô vendo você meio triste Sabe o que? A gente me deixou tudo e chegou Sai, velha, por favor Compra meu livro Mostra o livro pra cara dos filhos Vamos de novo Boa noite O que você tá dizendo agora Se eu vou a noite não tá é dele Eu estou o que, velho? Desanimado Chora, velho, pra mim é só beleza Eu não preciso entrar no céu Para a gente desviar osso Entendeu? Chora, morre Nossa Por favor Por favor Não é que eu vou entrar na minha aula hoje Não, porque eu não tô bem Só passando uma noite mais alegre Já falei, não sou caritinho Não sou rádio Você quiser vai me chutar na rádio Não sou 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 rádio Tudo bom com vocês, gente? Eu quero agradecer a vocês que eles Gastaram muito na breve Gastaram nada? Compraram nada, gente? Deetro Ah não, vai palma mais alto Tudo bem que vocês A galera do meu trabalho aqui, ó Vai, lá, vai ver a minha Olha, esse é time, viu amiga? Ah, deixa eu falar em também Tudo bem, gente? Eu sei porque vocês são tristes. Eu sei porque vocês são tristes. Vocês estão na sua patria! A U.A. da patria! A U.A. da patria! A U.A. da patria! Eu sou o melhor. O trabalho que a gente não pode mostrar a vida não, mas... A gente está no entanto de mostrar a Samadilha muito. Gente, se vocês não conhecem a 5ª Avenida, eu não posso fazer nada por vocês. Ah, bicha, você já te falou e ó... Ah, meu culpado! Eu te vejo aqui uma vez pulando que eu sei que você paga um homem sujo. O negócio que você me fala na minha sabatilha que eu paguei 480 mil euros. Ah, meu culpado! Quem é, seu bicha? Te faz uma conversão pra você ver quantos apartamentos tem aqui, que você me enviado? Ah, bicha, não me incomoda! Pá! Um feijão na sua testa! Tudo bem, né? Deixa eu te ouvir, tá? Ah, meu culpado! Ah, meu culpado! Parece um homem! Malvinho explica a bicha! Eu tinha um pouco contragida de ver assim! E eu te vendo bicha! Eu lembro daquela bicha que saiu uma vez mudando! E depois... Olha o você chamou de cachorro! Ela canta muito bem! Será que ela vai cantar? Não quero! Porque ela vai cantar na casa dela, não vai cantar o quê? Aqui não vai cantar o quê e aqui não é a casa dela. Não vai cantar. Ah, eu tenho água aqui. Não, por quê? Não me olha o corpo também. Não, deixa eu passar por aqui agora. Ah, olha, as pessoas acham que agora quer cantar o quê? Ah, olha, as pessoas acham que agora quer cantar o quê? Ah, olha, as pessoas acham que agora quer cantar o quê? Olha o problema ali. Dá uma minha dica. Se eu tivesse esse o cu, eu ia lá para a Mariana de 24 horas. Moleque, você vai ficar na Recife, né, cantora? Vem cá. E vamos aplaudir a filha, Gabi. Eu quero ver aqui em São Paulo ou não? Eu vou ficar ficando. Aleluia. A gente vai ficar. São Paulo é da filha do corredor. Você vai morar aqui em São Paulo ou não? Onde vai? Eu só sabe é que isso vai. A gente tem que entender o que eu tinha. A gente tem que entender o que eu tinha. A alta, a minha referência só é essa, né? Trabalhando para a área lá. Você tá de inglês, português, tipo de música, após o seu estilo. Eu tô de mais uma caneta de pó. A gente tá de barra, é uma caneta. Você conhece esse daqui? Quem tem aquela música, você tá de barra, é uma caneta de pó. Você tá de barra, é uma caneta de pó. Não. Eu vou subir fora, tá? Vai ser a minha música. Posso? Você fizer uma parte bem rápida, a gente tem que durar dentro do dentro do outro. São Paulo. E agora que ninguém escolhe nada. Tá bom? Você pode ser o quê? Desculpa. Desculpa. Ela vai cantar bem de 10? Não, não. Mas ainda tá o que há, você quer cantar do quê? Tinha de 10. Certo. Certo. Posso falar uma coisa, gente? Eu sempre falei, na primeira vez que eu ganhei tudo mais forte, que essa música, é a aula de todas as... Desculpa. É a aula de todas as clipes que gostam de pó, que gostam de preto, que gostam de gaixão, que gostam de pó, que é a música. Mas só vai cantar essa música. Eu posso cantar com vocês e dar uma caneta bonita. Tá bom. Só o refrão? Tá bom? É toda a gente. Imagina que pode mais uma pintura que a gente... O refrão já tá ótimo. Tá bom? Deu seguro? Pode ser? Tá. Tá. Então, obrigada. Não vai ter a participação. Tá até fazendo a pausão, né? E essa loucura de dizer que não te quero vou negando as aparências disfarçando as evidências mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração eu sei que te amo cheia de mentira de negar o meu desejo eu sei que te amo mas que pouco eu preciso eu preciso eu preciso minha mentira pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você me dizer que tá comigo me diz que é verdade que tem saudade que ainda você pensa vai ver me diz que é verdade me diz que é verdade que tem saudade que ainda você vai ver assim aplausos muito legal eu tenho uma amiga que também ela tinha panelas não é as panelas? não é isso? não é isso? não é isso? é feito tudo ela tinha panelas você desce tem as panelas faz isso quanto você serve? fala o seu Instagram por favor é essa senhora Gabi Boi Gabi Barros oficial Gabi Barros oficial eu sou presidente como Aline Barros aplausos a Gabi gente Gabi Barros abre o cu eu dependo de você mas não é perfeito não é? eu me faço eu não sei se você tá me deixando ainda não tá podendo você não sabe você não sabe se você tá me deixando porque eu não conheço porque eu não sei se você tá me deixando não deixa o quadro descer não deixa o peito abaixar eu vou por respeito de espuma peruca e um mau abacá minha avó que seda vai morrer eu vejo essa mulher mulher se acha que vim todo domingo aqui é como se tivesse numa reunião da tatuagem né? foi a tela dessa senhora só pra lembrar que eu não sei que eu não sei é que eu não sei mas... mas... não é porque não tá querendo reforção mas... Silvio Santos Santos, você prefere estar aqui na clube mesmo? Oi? Ah, olha que delícia, a gente prefere estar na clube. E aqui você, ajude aí, não. Isso é a sua ideia, ABC, né? Olha, parece que está chamando cachorro. Você acha que mais alguém canta ou sai em cena? E aí? Não, não segure, não estou com a gente morado. Eu seguro! Ah, tá, estou adorando. Depois que a gente se tratava o atraso, a bici é o nofóbica, a bici é a transfóbica. Ela falou, ô, meu avô, ela falou que nem a sua música recebendo, para o livro vendido para o sul, aplausos! Vem, amor! Ah, você agora está em Brasília, né? Passada, olha o livro, não, eu pego! O bicho já caiu aqui, eu estou correndo! Aplausos o livro vendido para Brasília! E quem quiser... Vem aí nessa blusa! Bicha! Ó, a time aqui, oxe! O Vitor já está olhando torto! A Maricona já não ia! Ainda bem que se é Maricona também! Quem acha que o Vitor está falando a verdade, aplausos! Vai chorar! Eu quis dizer que ele está me chamando de Maricona! A time sem a sua idade também! Ó, aqui se pegar time, eu, talha e macina, gera uma velha mata na mangueira! Tá bom? Ó! A Tim Gere está aqui com a Pobicha! A última semana, não é isso, Tim? É... Miss Brasil sou eu! No teatro... Oi, gente! Teatro Vaiol! O que é que eu estou fazendo, sabe? Teatro Vaiol! Eu tenho 21 e quinta! Eu tenho três cortezinhas! Quem gostaria? Deixa eu passar aí, Maricona! Quem gosta de 10? Deixa eu passar aí, Maricona! O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que ir para a Pobicha! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que ir para a Pobicha! Essas bichas! Pra Praga! Travesti engraçada! A Gui... Ô, gente! Quem gosta de teatro? Última apresentação, quinta-feira, teatro, painel, Miss Brasil, sou eu. Fazemos vida. Calma. A gente, dois, é um acuso, né? Então, um pai tem outro pai, chão. Então, principalmente, a galera que já não ganha. Fé e mentindo, cheio, na liquidação. Como eu tiro, você tem que me falar no lugar. Alguém quer cantar mais uma música? Queria aplaudir a gente a falar de música? Temos aqui um grande cantor maravilloso. Quero muitos aplausos. Rick, vai. Pode aplaudir. Obrigada. Viu, Rick? Foi embora. Ele tá lá aqui, gente. Ah, tá lá. Você vai mesmo? Tá bom. Obrigado a todos. Mas não é ruim quando eu me sei fazer uma assuntada, né? Olha, me falamos nisso. Isso não é um convite, é uma intimação. Dia 10, estamos no... Itália Minha. Itália Minha. Eu, Marcia, grande elenco. E nós mesmos vendemos o convite, nós não temos vergonha. Você trouxe o cantalão? Eu já tenho várias pessoas. Eu acho que esse menino vai ficar com quantos? Vira pra lá que você tá aqui pra noite, Danone. Eu vou sem dar, Marcia. Ajuda aqui, gente. Não, esse é o quanto é? Ô, gente! Olha, gente, eu já tô arrumador. Alguém viu a queda que eu dei nessa guarda? Eu tô quase processando. Até hoje eu tô com um dor. Tudo bem, olha, uma palete perturbada. Vamos aplaudir, gente. Só não me ganha essa palete perturbada. Palete perturbada. Eu pulo. Só que você não tá vendo que a gente tá conversando. Tá conversando? Não. Vira a luz, meu irmão. Ah, quer soltar? Quer soltar? Solta. Vira a luz, meu irmão. Vamos trazer agora o último número, gente. Depois eu vou estar aqui embaixo com o meu livro, com o convite. Por favor, né? Eu também vou. Vem aí no prazer. Vem aí no prazer.